Olha que oportunidade, entrou em promoção hoje, o link tá aí na descrição pra você poder garantir o seu, tá? O pneu da Pieretti Aro 16 Power G, modelo 205-55R16, pessoal. O link tá na descrição, tá ótimo e ainda tem um cupomzinho de desconto pra compras acima de R$ 1.000, tá? Mais 5% off aí. Então se você tá precisando comprar mais do que um pneu, é uma oportunidade incrível, tá? O frete tá grátis no momento, acessa o link na descrição pra vocês poderem conferir. Tá, é uma pronta entrega pra vocês. O legal desse pneu, pessoal, é que ele tem um índice de carga de 90 barra 615, tá? Isso é uma diferença muito boa pra quem quer ter mais qualidade, principalmente um pneu que ele suporta bastante carga e tem redução de ruído. Essa é uma das grandes vantagens. O Aro dele é 205 barra 55R16, ele tem eficiência de combustível C, eficiência de aderência sobre piso molhado B. O designer da banda de rodagem dele é assimétrico e ele também conta com a redução de ruído. Pra quem gosta de pneus de mais alta qualidade, a Pegueli é simplesmente uma das melhores marcas do Brasil. Ele tava custando R$ 499,09 e tá saindo por R$ 444,19. Ou seja, uma diferença de 11% off, tá? Você consegue comprar em até 12 vezes de R$ 43,06. Pessoal, oportunidade muito boa. Acesse o link na descrição. Se você garantir o seu, volta aqui depois e conta pra gente tudo o que você achou, mas é uma oportunidade bem legal, principalmente porque ele tá muito acessível, né? Até pra você que vai parcelar, você consegue fazer em 12 vezes de R$ 43,06. Então, é muito barato mesmo pra você ter mais segurança, conseguir rodar com um pneu que vai te dar mais eficiência, não vai te dar um consumo de combustível alto, tá bom? O link dele tá na descrição. Se você garantir o seu, volta aqui depois e conta pra gente. Deixa o seu like pra esse vídeo chegar em mais pessoas e se inscreva no canal. Sempre que tiver promoções boas, ofertas boas, a gente vai estar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.